O Tribunal de Justiça do Espírito Santo assinou um convênio com a Prefeitura de Vitória que vai garantir por mais cinco anos o botão do pânico na capital. O dispositivo é usado por mulheres vítimas de violência doméstica como forma de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. O dispositivo foi lançado em 2013 através de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a Prefeitura de Vitória. O aparelho funciona por GPS. Quando a mulher em situação de perigo aciona o botão, a Central de Monitoramento da Prefeitura recebe o chamado com o endereço e os dados do agressor. Imediatamente, a Patrulha Maria da Penha é enviada ao local. Todo o áudio da agressão é ouvido em tempo real e serve como prova judicial. Ao longo de três anos funcionando como projeto piloto, o botão do pânico impediu que mulheres de 42 bairros da capital fossem novamente agredidas por seus companheiros ou ex-maridos. A Patrulha Maria da Penha demorou de 5 a 10 minutos para chegar às residências, evitando a morte de pelo menos 20 mulheres. É por esses resultados positivos que o projeto acaba de ser ampliado por mais cinco anos. Durante a assinatura do convênio, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo destacou que o botão do pânico já é referência em política pública de combate à violência contra a mulher no país. Para o prefeito de Vitória, o dispositivo é importante porque atinge a principal característica do agressor, a covardia. As pessoas dizem que o agressor tem como principal característica a violência. Essa é a segunda característica. A primeira é a covardia. Porque ele agride a mulher no ambiente do lar, quando esse ambiente está fechado, misturando vítima e agressor, e ele tem certeza, tinha certeza da impunidade. Com o botão do pânico, a instituição está presente ao lado da mulher, e 100% dos casos das mulheres com o botão do pânico, por mais violento que fosse esse companheiro, nenhuma agressão ocorreu. A juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar de Vitória esclareceu sobre o perfil das mulheres que podem receber o botão do pânico. As mulheres que receberão o botão do pânico são aquelas que se enquadram no perfil de vulnerabilidade, hipossuficiência e opressão. E são aquelas situações pontuais de descumprimento da medida, em que a medida protetiva não esteja sendo eficiente, que garanta aquela proteção integral à vítima. Então, aí, a gente vai acrescentar à medida o dispositivo. Então, a mulher, nessas situações pontuais, ela vai passar pela análise da nossa equipe multidisciplinar, os psicólogos e os assistentes sociais vão nos ajudar, vão nos dar suporte para um deferimento desse instrumento. É uma política pública que tem que permanecer. O que deu certo tem que permanecer, né?